E vamos com a ronda de hoje na tela. Veja só, hein? Apresentado na SSP, Luiz Henrique do Nascimento, 33 anos de idade. Suspeito de homicídio no bairro de Santa Maria. Homem é preso, suspeito de se passar por agente de prisional. Com ele foram encontrados algemas e armas. Tem cara que é até um doido, né? Não tem juízo não, quer se passar como agente de prisional com algema. Tem gente que tem a cabecinha meia fraca, como diz no interior. Esse menino deve ser doentinho, certo? Para fazer uma preservada dessa, não é? Veja só, a polícia militar apreende três homens e apreende três adolescentes suspeito de arrastões na cidade de São Cristóvão. Mulher presa na cidade de Nossa Senhora da Glória, suspeito de tráfico de drogas. Essas e outras notícias, a partir de agora, no ar. Pare de comer que vocês comem demais, porque os brasileiros estão engordando muito. Não é? Tem que emagrecer. No ar, tolerância zero. Na tela. Malandro pisou na bola, passeou, não tem lero, lero. A cana é dura, compadre, compadre, é caso sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância zero. Pareta, tá, tá, tá na área. Tolerância zero. Sem liga, meu irmão, tá pensando que penitenciário é pra malandro, é um cinco estrela? É não, meu irmão. Tolerância zero.